É verdade, viu? Não, me dizem grande de vocês, tá? Porque a coisa é para sempre. É, lá que a corrente. Então, assim, quem nos acompanha, quem nos acompanhou até hoje, já me perguntaram um monte de motivos. Mas eu digo a vocês que existe razão que a própria razão descanse, tá? Então, isso não é meu, é de Branchu, é um cara lá, não sei de onde aí, Pascal, tá? Então, gente, é assim, para mim é extremamente doloroso deixar de fazer isso junto com vocês, tá? O APS somos todos nós. Estava vendo aqui, eu inclusive chamei aqui, porque o APS não somos só vocês, Roberta, eu, Fernando, Márcia e Isabel. Fiz contato convidando o povo. O que eu consegui falar dela, tá? Meu telefone consegui. E o outro foi por Face, essas coisas que não foram, tá? Então, o convite foi feito. Porque eu acho que tudo tem que partir de uma origem, de uma coisa, tá? Então, aqui nós estamos com a primeira camisa do APS. Essa foi a segunda camisa. Então, nós estávamos realmente iniciando o pedal. Tá? Então, inclusive, essa camisa aqui, eu vi uma aqui, uma aqui perdida, que eu sei que, assim, elas só foram feitas 30 unidades, e não foram nem vendidas. Então, a origem do APS já veio desde cedo, sem fins lucrativos. Aqui nós estamos para conhecer, tá? Muita gente pergunta, mas Gilvan, porque outra pessoa não assume? Minha gente, o APS tem uma característica diferente. Tá? Então, o Tardou, a mesma coisa, o APS começa a trabalhar na segunda-feira, quando ele termina o passeio do mundo. Porque até a quarta-feira, nós temos que ser um destino. Catalogado, autorizado, sem lá o que for. Quem aqui nos visitou com a gente, o Farol de Olinda, pela manhã, que não é feita essa visita, mas a Marinha concedeu. A Marinha concedeu a gente a fazer, a visitar o Farol de Olinda, pela manhã. Então, tem inúmeros outros, tá? Eu ia preparar aqui, mas nós temos aqui certificado da Marinha, certificado do Hospital de Câncer. Isso aí, minha gente, isso aí é de uma... Por isso que eu digo, que é pra sempre. Então, é por isso que eu digo. Daqui, a minha origem, a nossa origem do APS veio de Corujeteira. Pedalávamos à noite e gostaríamos de pedalar durante o dia. E foi criado quatro bicicletas, pra vocês terem uma ideia. Nosso primeiro passeio, assim, de arrombar pra longe. A gente não tinha essa coragem que hoje nós desenvolvemos. Nós alugamos cinco combis, pra vocês terem uma ideia. da determinação de a criatividade do grupo. Nós contratamos cinco combis, foi tirado o banco do...